Música Estamos conectados, mano, conectados Desde já e desde sempre, mano Se inscreve no canal aí pra fortalecer, mano Porque nós Música 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 Cê é doido, mano, cê é doido, velho Música 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 Meu Deus do céu, mano, cê não faz ideia, mano Cê não faz ideia, mano, cê não faz ideia, mano Não faz ideia do que Do que Do que pegar uma Meu Deus do céu, mano Caralho, fudeu, mano Fudeu, fudeu, fudeu Quem não pode errar é nós Não passei por cima de ninguém pra obter o meu sucesso Forte abraço, parceiro Nós é o certo pelo certo Pelo certo Só Deus sabe o quanto eu já sofri e tudo que a gente passou Obrigado, minha coroa Eu te amo Eu te amo Eu te amo